Ô, americano, eu não sei quanto tempo que eu esperei pra bater o martelo nessa listinha, o meu martelo até sumiu dessa listinha aqui, mas são top 6 motos custom que estão confirmadíssimas para o Brasil em 2024. É, americano, já tem um tempinho aí que nós estamos amargurando esse universo custom no Brasil, mas o fato é que, neste exato momento, nós temos 6 motos custom confirmadas, não é nem possibilidade de chegada, não, estão confirmadas para o Brasil em 2024. Vou fazer uma listinha aqui pra vocês, vou te mostrar uma por uma e você vai decidir qual é a sua e, obviamente, você vai deixar o seu comentário aí, beleza, americano? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, quero pedir pra você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixe seu like no vídeo, se inscreva aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, joga pra todo lado, deixa um comentário também que ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, beleza, americano? Outra coisa, quer ajudar o canal? Participa do sorteio da minha moto, cara, da mosquinha varejeira, esta linda Harley Davidson Street Glide, ano 2015, linda, maravilhosa moto que eu fiz, a moto excursão Atacama, fiz várias viagens aqui pelo Brasil, é minha moto de uso pessoal até hoje, então dá aquela moral, é só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo na tela, ou simplesmente você pode entrar no link que tá na descrição desse vídeo e de outros vídeos aqui do canal, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá, americano, seis motos custom confirmadas para o Brasil em 2024, é a nossa primeira moto, é óbvio que é ela, né, cara? É ela que está atrasadíssima com a Royal Field comendo mosca, né? Com ela, né, cara? A Super Meteor 650, que não é nem novidade, mas tem tanto tempo que essa moto foi lançada lá no exterior, que eu não sei qual que é a novidade e qual que é a treta da Royal Field de segurar esse lançamento, não falar a data certa, não falar o preço, já joga isso tudo de uma vez, porque é o seguinte, a grande realidade é que a galera tá esperando pra saber aonde que vai tomar o dinheiro emprestado, se vai fazer financiamento, se vai fazer consórcio, se vai tirar dinheiro do bolso, se vai brigar com a mulher, se vai arrumar dinheiro emprestado com a sogra, é isso, cara, então solta o preço dessa moto de uma vez e já solta a data do lançamento também, porque a grande realidade é que ninguém aguenta esperar mais pra saber dessa novela aí, então dá aquela moral pra gente. Concomitantemente com a Super Meteor, nós temos também a manifestação oficial do diretor-geral da marca, entrevista aí, né, num podcast, não foi nem podcast, uma entrevista gravada em vídeo que fala que virá também a Shotgun 650, moto que tem a mesma plataforma, né, plataforma das motos Twin, plataforma também que não é novidade pra ninguém, é um motor que já tá aí há muito tempo, um motor de 47 cavalos, motor bom, vamos dizer assim, que é a equipe Interceptor, a equipe é a continente do GT, então não tem novidade nenhuma, novidade é a moto, é a data de lançamento, mas principalmente é o preço que nem é novidade também, porque a galera de Campinas já deu uma vazadinha nesse preço lá atrás, depois voltou atrás, mas a realidade é que esse preço foi vazado, né, 34 mil começando e terminando lá por 38 na mais completa, né, não tem novidade pra ninguém, pode ser que seja até menos, vamos colocar assim, da Super Meteor, a Shotgun vai custar menos ainda porque ela se posiciona abaixo da Super Meteor, e óbvio, né, não é sugestão, não é a sua opinião, é a posição da empresa no mercado mundial, uma custa menos que a outra, ela foi projetada pra custar menos que a outra, são os números, os números falam, né, americano, vamos colocar dessa forma aí. E nós temos também uma moto da Kawasaki, né, que vai incorporar o mix de motos custom da Kawasaki, hoje nós temos a Vulcan 650S, teremos também a Eliminator 450, que lá no Japão é 400, na Europa 450, aqui no Brasil também será 450. Tá demorando pra caramba também, Kawasaki não fala nada, eu tenho pra mim que a Kawasaki tá esperando posicionamento da Royal Enfield oficial de preço pra posicionar a sua moto, porque não adianta colocar ela lá em cima também, porque não vai vender, né, então a história não é não vender, a história é vender moto, os caras querem vender moto, nem que seja pra um público considerado mais premium, vamos colocar assim, mas a ideia é que todo mundo, não fringir dos ovos, papai, todo mundo quer vender, essa é a grande realidade da história toda. Eliminator, pelo menos tá dentro do prazo, falaram final do primeiro semestre, né, não estamos no final do primeiro semestre ainda, estamos no meio do primeiro semestre, mês de março, mês de três, então tá no prazo até hoje. E aí nós tivemos, né, cara, a chinesinha Shine Rain, como diz meu amigo Bill Motoka, é o brilho do sol, sol brilhante, sol no horizonte, é sol pra todo lado, papai, colocou três motokas custom confirmadas, papai, K19 que nós falamos no vídeo de ontem, é uma moto que traz essa pegada, é quase uma Harley Davidson Fat Bob, né, como o pessoal disse no comentário do vídeo passado, do vídeo de ontem, na realidade, né, não foi nem o vídeo passado, né, de ontem, ontem foi passado, eu acho, eu acho que ontem foi passado, o que vocês acham? Vamos lá, então, K19 com motor atualizado, tá, não é um motor em V, mas é um motor de 250 cilindrados, de acordo com o meu amigo Bill Motoka, lá no canal Bill Motoka, que recebeu a informação oficial aí do Thomas, que é o gerente, diretor geral da marca aqui no Brasil, né, então está confirmadíssima, né, esse motor tem 27.9 cavalos de potência, tem 28 cavalos de potência, né, meu filho, já, de cara, papai, já vai andar mais do que Meteor Classic e Hunter, você quer mais do que isso? É só quem quiser olhar para um lado de uma moto que anda mais na estrada, vai ter uma réplica de uma Mirage 250 ainda, não é uma réplica de uma Mirage, porque não tem nada a ver com a Mirage, mas diga assim, naquilo que oferece em termos de velocidade final e cavalaria, né, que é bem maior do que da Royal Enfield, Super Meteor Classic e Hunter 350. E, concomitantemente com essa moto, essa moto vai ter o nome de Iron, tá, Iron 250, concomitantemente nós temos a Denver 250, que é a Lifan V16, e também a Titanium, ou a Titanium 250, que também é a Lifan V16, aliás, ao contrário, né, a Denver Lifan V16S, e a Titanium, ou Titanium, portuguesando, né, igual a Classic, que chama de Classic da Royal Enfield, né, a Titanium, a Titanium, é a Lifan V16, ambas com motor em V, o mesmo motor nas duas motos, 250 cilindrados, mas eles entregam bem menos em termos de cavalaria, eles vão ficar aí na faixa dos, vamos dizer assim, 20 cavalos de potência, acho que até menos de 20 cavalos de potência, né, vai ser frouxinha, meu filho, igual são as Meteora aí, Classic e Hunter, né, mas, como a galera já está acostumada com esse universo das motos frouxas, até toca a flautinha, e toca a frouxice das motos, mas está bom demais, né, cara, numa pegada só, metemos seis motos custom oficiais em 2024, e você, americano, conta para mim aí, qual que é a sua moto, meu filho, está esperando qual, deixe seu comentário no vídeo, deixe um like, se inscreve aí no canal, porque ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa famigerada plataforma do YouTube, um abraço para você, excelente final de semana, hoje é sexta-feira, graças a Deus, se beber não pilote, se pilotar, não beba, um abraço para você, e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau, valeu! Fala, americano de araca, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região, serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Música Música